Pois quem ama tanto, se ilume muito, transforma em pranto Eu te confesso que eu não sou santo, eu sei de muito E se eu fizer com calma, até sua alma fica apaixonada Eu sinto na boca o gosto do bicho Se eu querer tanto assim, é mais que louco